Oi, pessoal, tudo bom? Tudo bom com vocês? Espero muito. Hoje eu tô aqui pra lavar a sua alma. Oh, eu sei que você é uma pessoa boa, que não tem maldade no coração, que não pensa em coisas ruins, que não tem inveja, que não tem ódio, ancor no coração. Mas existem sempre aquelas pessoas que te olham de outra maneira, te veem de outra maneira e acaba transmitindo coisas ruins pra você, ainda mais que quando a gente tá afastado de Deus, a gente tá assim, meio fraco na pé, a gente não está preguentando nenhuma igreja, não estamos lendo a Bíblia e as coisas acabam atingindo a nós. Então, hoje eu vou dar um banho na sua alma e você vai ficar lavada e remida. Ah, tá bom. Então, sinta-se como se Deus, se Jesus estivesse lavando a sua alma com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então, consente nesse vídeo, que vai ser muito bom pra você, compartilhe nas redes sociais, porque tem muita gente precisando ouvir isso, tem muita gente precisando e necessitando de um vídeo como esse, porque a gente, às vezes, passa por luta no trabalho, em casa, na rua ou em algum outro lugar e acaba ficando triste e isso faz mal pra gente, faz mal pra nossa alma. Então, compartilhe muito, 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 muito esse vídeo pra que possa ajudar outras pessoas, tá bom? Então, eu vou começar colocando a minha luva pra eu lavar, remira a sua alma. Então, eu vou começar lavando da cabeça aos pés, tá bom? Eu vou deixar a sua alma limpinha, protegida de tudo mal, de toda maldade, de toda maldade do homem, de toda maldade humana. E você vai ficar bem, você vai dormir como anjo, como anjo, como anjo, como anjo, tá bom? Eu espero muito, 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 muito ajudar você com este vídeo, tá bom? Eu vou começar colocando as minhas luvas, tá bom? Não se preocupe, vai dar tudo certo. Você vai conseguir dormir rapidinho. E aí eu vou deixar o lado pra gente ver, tá bom? A minha luva é muito bem, eu vou deixar o meu efeito. vai te fazer bem, eu tenho certeza compartilhei esse vídeo pessoal, me ajuda a chegar no outro lugar eu estou falando bem de pertinho, para eu falar no seu ouvido, tá bom? eu quero falar no seu ouvido, você precisa ouvir que você vai ficar liberto de todo esse mal que tem carregado dentro da sua alma, dentro de você você vai se sentir leve, 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 leve com essa caneca, eu vou lavar a sua alma eu sei que você deve estar pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir mesmo dormir? vai, tenha fé, Deus, Deus é tudo na nossa vida consente-se nesse vídeo que você vai conseguir dormir rapidinho eu vou começar a lavar a sua alma, tá bom? vou começar jogando água na sua cabeça sinta-se como se fosse o sangue de Cristo derramado na cruz do calvário para limpar a sua alma, te proteger de toda maldade humana, tá bom? colô tá bom? colô aticiai colô aticiai colô aticiai colô aticiai colô eu pixi colô at surprises Kõ Cutcau chatai colô aticiai Tá começando a ficar aliviado já, né? Que bom! Sinta-se remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Conc number 1 So välja 1M Uma vez nã nada. Tocaまだ muito mais na tate. O comamba. Você tá ficando com os olhos pesado, pesado, pesado. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Estão todos com os olhos pesado, pesado, pesado. Que bom, que bom. Ó, tenham todos uma ótima noite de sono. Lindo, sonho, muito, muito, muito. Obrigada pelo carinho de todos. Eu fico por aqui com mais um vídeo. Até o próximo.